Pessoal, vamos falar sobre o Bolsonaro que vetou aquele projeto de lei da Tabata Amaral, que foi aprovado pela Câmara, que dava absorvente feminino de graça para alunas de baixa renda. Vamos entender esse assunto, porque tem vários aspectos incluídos nisso daí, hein? E vamos falar também sobre a volta dos showmícios. Pelo visto, pra tentar eleger Lula, vão dar essa forcinha pra ele. Vamos entender esse assunto também. Essas notícias foram sugeridas por Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar com a questão dos absorventes. O projeto de lei está sendo patrocinado pelo grupo do Lima, o Paulo Lima, pra quem não sabe, é um milionário brasileiro que criou um grupo com um monte de deputados, ele está financiando esses deputados, e dentre esses está a Taba Tamaral. E a Taba Tamaral propôs essa medida que consistia no governo distribuir gratuitamente absorventes para alunas de baixa renda. A justificativa dela é uma coisa realmente muito triste. Muitas alunas acabam tendo que ir pra aula com jornal, ou miolo de pão, não sei o que lá, porque não tem dinheiro pra comprar absorvente. É muito triste, como, aliás, todo tipo de pobreza é muito triste. Não é só isso que é triste. Qualquer pessoa que vai pra aula com fome, que não tem o que comer, que não tem roupa adequada, que não tem um monte de coisa, isso é uma coisa muito triste. Ela, porém, pegou este ponto particular. Esse problema, que pra ela é um problema maior do que os outros problemas, do que a fome, do que a falta de roupa, do que a falta de qualquer outra coisa. achou que a falta de absorvente era particularmente ruim e fez um projeto dizendo que seria fornecido gratuitamente absorventes para essas alunas de baixa renda. O valor, segundo a estimativa dela própria, a gente não sabe se é isso mesmo, seria alguma coisa em torno de 119 milhões de reais por ano. e, segundo está no projeto de lei dela, isso deveria ser financiado pelo SUS e pelo... O texto original previa que os recursos financeiros para o programa saíssem do SUS e do Fundo Penitenciário Nacional. E daí, Bolsonaro vetou essa medida dizendo que o governo... Ambos não poderiam atender a proposta. Por quê? Porque o Fundo Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem a característica de ser universal. Não poderia ser apenas para alunas de baixa renda. É lógico, apenas pra mulher, porque só mulher precisa de absorvente, mas não seria apenas para baixa renda, seria pra qualquer pessoa que procurasse como funciona o SUS hoje. Usar o SUS pra esse tipo de coisa não atenderia justamente porque contraria a ideia do SUS. E usar o Fundo Penitenciário Nacional também não poderia ser porque é um fundo para alunas presidiárias, mas não para a população em geral. Então isso daí gerou um problema, ele acabou revogando esse trecho da lei porque não havia indicação da fonte do recurso para isso. Ele até deixou claro no veto que, olha só, Veja, eu estou entendendo que Bolsonaro vetou isso daí exatamente para evitar problemas para ele mesmo no futuro em termos de responsabilidade fiscal. Lembra, responsabilidade fiscal é motivo para crime de responsabilidade, é motivo para impeachment, e não tenha dúvida, por mais que seja uma ação que o pessoal da esquerda adore, eles não hesitariam em momento algum em usar isso contra Bolsonaro. Então foi por isso que ele vetou esse projeto. Mas vamos entender direitinho isso daí porque tem outros aspectos para ver. Como eu falei, é por isso que isso aí é o que aconteceu. A Câmara aprovou a lei, não indicou uma fonte adequada para o recurso, a fonte que ela indicou que era o SUS e o Fundo Penitenciário Nacional não podem ser usados, não porque não tenham recursos, era só uma questão de dividir um pouco mais, mas porque a finalidade desses recursos é diferente. A finalidade do SUS é universal, todo mundo tem que receber aquilo ali. Se fizesse pelo SUS, teria que ser um projeto de lei que diria que qualquer mulher poderia pegar absorvente no SUS. Então é uma coisa diferente. Enfim. Bom, é lógico, a esquerda não perdeu a oportunidade, está batendo no cara pra caramba, dizendo que absurdo, como assim, você não tem pena das mulheres pobres que ficam sem absorvente, não sei o que lá, não sei o que lá. E lógico que vão bater muito. Tem até liberal aí do novo, o cara falando assim, não, eu como liberal, eu sou a favor de dar dinheiro para os outros, não sei o que lá, é muito liberal mesmo isso. Nossa senhora. Enfim, mas vamos entender por que economicamente é ruim essa medida. Essa medida é muito ruim. Por quê? Vai acontecer alguma coisa similar com a saúde e com a educação pública. Pensa o seguinte, eu vou fazer a previsão pra vocês do que vai acontecer, porque eu vou falar mais adiante aqui, vai ser derrubado esse veto, tá? Vai ser derrubado o veto, vai cair o veto, a lei vai entrar em vigor. Mas vamos entender isso daí, o que vai acontecer quando essa lei entrar em vigor mais adiante? Vai acontecer o seguinte, primeiro, no início vai estar tudo bem. Vai ter absorvente, vai ter reportagem no jornal dizendo que as alunas pobres rindo, que conseguem absorvente, coisa e tal, no início, tudo beleza. Aí o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer que vai começar a faltar absorvente. A pessoa vai lá na farmácia do SUS, ou não sei onde é que vai, que ela vai pegar esse absorvente, e não vai ter absorvente suficiente. Ou vai ter de má qualidade. O absorvente vai ser muito ruim. Por que isso? Porque como é compra pública, isso lógico que não vai sair de graça. Isso tá sendo pago pelo imposto das outras pessoas. Mas pior que isso, como é comprado pelo governo agora, vai ter licitação, meu amigo. Vai ter aquela mamatazinha toda ali, vai ter o pessoal ali que controla a licitação. Não, 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 não pode dar pra essa empresa, não que essa outra empresa aqui dá mais dinheiro pra gente. Espera aí, anula essa licitação aí, vamos fazer de novo pra dar pra essa outra empresa aqui. Não sei o que lá. Vai ter essa mamata toda, porque o pessoal quer ganhar dinheiro com isso. Então, no final, esses absorventes vão sair caros para caralho, porque vai ter um monte de mamata nisso daí. E vão ser absorventes de péssima qualidade. Vai faltar, porque a licitação não saiu, não sei o que lá. Aí não vai ter, e vai ser má qualidade quando chegar, e vai ter fila e coisa e tal. Então, vai ser assim. Vai começar até bem. Daqui a pouquinho vai começar a ter falta de absorvente, não vai ter mais nada. O absorvente vai ser ruim. Elas vão reclamar da qualidade do absorvente, que miolo de pão é melhor do que isso, e esse tipo de coisa, né? Mas o pior nem vai ser isso. Repara, elas mesmas vão estar pagando esse absorvente caro, porque, lembra, esse dinheiro do governo está saindo do imposto desse pessoal. E quem paga imposto no Brasil é pobre mesmo. O rico não paga imposto, quem paga é pobre. É assim em qualquer lugar do mundo. O rico tem armas para se livrar desse tipo de coisa. O pobre não tem, o pobre acaba pagando. Então, no final das contas, quem vai pagar esse negócio vai ser ela própria que está usando o absorvente, e no final das contas vai receber o absorvente mais caro, pior, e em falta. Não vai ser atendido pelo governo. Como é a saúde, como é a educação no Brasil. É exatamente a mesma coisa. Você paga... A educação no Brasil não é de gratuito. Ela é cara pra cacete. Você paga muito caro por isso nos seus impostos. A mesma coisa a saúde. Por que você acha que tudo aqui no Brasil custa os olhos da cara? Porque tem uma fortuna de imposto sendo cobrado de você, que é pobre. Exatamente. Rico não se importa com isso. Rico dá um jeito de não pagar. Pobre é que acaba pagando esse tipo de coisa. E aí, paga e não recebe. Você paga pra caramba o SUS, e quando você vai precisar dele, que você vai lá com algum problema, marca uma cirurgia pra daqui a 50 anos. Enfim. E aí o que vai acontecer? Isso não é o pior. Isso não é o pior. Porque o pior é que isso vai acabar com as marcas baratas de absorvente. Hoje em dia, você tem marcas baratas de absorvente. Tem marcas que são bem baratas, outras são médias, outras são mais caras. Dependendo de quanto a pessoa tenha de dinheiro pra gastar, ela pode comprar uma marca melhorzinha, ou pode comprar uma marca piorzinha. Você tem lá toda essa estrutura de preço. Era o que acontecia na educação do Brasil antes dessa ideia idiota de educação pública universal. O que aconteceu depois da educação pública universal? Você parou de ter escolas de baixo custo. Por quê? Porque não vale a pena. Pensa bem, você é uma família pobre, o que você vai fazer? Você vai botar numa escola de baixo custo ou vai botar numa escola pública? Você bota na pública. Pra você, você sabe que vai ter uma qualidade relativamente baixa nas duas, você bota na pública que é de graça. A mesma coisa acontece com o SUS. O SUS, felizmente, como ele não está atendendo ninguém, é que voltou a ter as clínicas da família. E agora também está voltando esse movimento de escolas baratinhas. Por quê? Porque o sistema público simplesmente não atende. O ponto é, em algum momento, isso vai matar as marcas de absorventes mais baratas. Só vai restar mercado pra marcas de absorventes mais caras. Isso porque, no final das contas, quem usa o mais barato prefere usar o de graça do SUS. É a mesma qualidade, o mesmo nível de qualidade, embora, na verdade, a pessoa esteja pagando muito mais caro o imposto, mas ela não percebe isso. Então, no final das contas, ela pega do SUS e não vai comprar a marca baratinha e vai acabar com isso. Ou seja, ela não vai conseguir... Mais adiante, quando começar a faltar, ela não vai conseguir no SUS, porque o SUS não vai ter lá, a licitação tem perrada, teve fraude na licitação, ou comprou um negócio porcaria demais, não sei o que lá, ela não vai conseguir lá. E quando for tentar comprar na farmácia, não vai conseguir também, porque na farmácia agora só tem marca cara, porque a marca barata acabou pela concorrência do governo. Então, ou seja, isso é ruim por vários aspectos. Isso prejudica todo mundo. Qual que seria a solução ideal disso daí? Corta imposto do absorvente. Imposto do absorvente é 27,5%. Corta isso, corta pra zero. Zero é imposto do absorvente, tudo. Pronto, aquela marca baratinha vai ficar mais baratinha ainda, mais gente vai atender. Ah, mas ainda vai ter uma pessoa lá no meio do nada que não tem dinheiro nem pra isso e coisa e tal. Sempre vai ter essa situação. Você não resolve isso com o governo. O governo fazendo esse tipo de coisa, tudo que ele tá fazendo é cobrar mais caro dessa pessoa pra não apresentar um negócio decente pra ela, pra não dar nada pra ela. Então, no final das contas, a solução seria pelo mercado. Seria cortar imposto, tirar a interferência do governo e não colocar a interferência do governo. Colocar mais a interferência do governo só piora a situação, né? Mas, enfim, o pior disso tudo é que, como eu falei, o Bolsonaro... Isso foi o aspecto econômico. Essa coisa é uma tragédia e vai prejudicar principalmente as mulheres pobres que precisam de absorvente. É o que vai acontecer. Quem vai ser mais prejudicado vão ser elas. E vai acontecer a mesma coisa que acontece com o SUS. O pessoal fica, defenda o SUS, defenda o SUS, mas Deus me livre de eu precisar do SUS. Nossa, não posso precisar do SUS não, porque precisar você morre. Então, ou seja, vai ser a mesma coisa. É uma tristeza isso. E, bom, aí eles falam aqui de pobreza menstrual, né? Aí é outro aspecto. O que aconteceu com isso daí, né? Embora o veto do Bolsonaro tenha sido em aspectos técnicos, é lógico que isso vai ser explorado politicamente. E tem gente dizendo que Bolsonaro errou, que deveria ter aprovado, não sei o que lá, não sei o que lá. Veja, como eu falei, o motivo dele não ter aprovado foi técnico, porque ele não queria incorrer em responsabilidade fiscal. Agora, no final das contas, foi ruim pra ele, tá? E isso é uma coisa que chama atenção, porque recentemente ele promulgou um projeto, aquela questão sobre a mulher, prisão por deixar a mulher triste, coisa e tal. Aquela lei é terrível mesmo. Eu falei sobre ela aqui também, realmente é uma coisa escabrosa. Mas eu falei também que Bolsonaro deveria aprovar aquilo estrategicamente. Por quê? Porque esse tipo de coisa, no final das contas, se ele não aprovasse, ia ser derrubado o veto dele. E no final das contas, ele ia ficar só com o custo de ter sido machista, contra mulheres, esse tipo de coisa. A lei ia passar da mesma forma. Então, era melhor ele promulgar e aceitar, e pronto. E é isso daí. A lei vai ser terrível, tá? Principalmente pra quem fosse se divorciar, pode esperar, vai ser muito usada em processo de divórcio, essa lei que foi promulgada pelo Bolsonaro. Mas lembra, a lei foi do Congresso, foi o Congresso que passou aquilo. No final das contas, se ele vetasse, o Congresso iria derrubar o veto dele, e ele ia ficar com a pecha de ser machista, de ser antifeminista, e não ia mudar nada no final das contas. E aí, repara, esse aqui agora, tá acontecendo a coisa ao contrário, o Bolsonaro vetou. Aí, o que que tá acontecendo? Ele tá ganhando a pecha de ser machista, de ser contra as mulheres, não sei o que lá, isso vai ser usado contra ele na eleição, e coisa e tal. E, da mesma forma, a bancada feminina já tá articulando, e você pode saber que vai acontecer, vão derrubar o veto do Bolsonaro à distribuição de absorventes, e pronto. Veja, eu acho que Bolsonaro não fez isso pra agradar a base dele, até porque isso é uma coisa que não faz diferença nenhuma, é uma besteira. Dinheiro, meu amigo, depois que o Estado já roubou de você, já tá roubado, não adianta, deixa eles gastar com o que eles quiserem, não faz diferença. É uma porcaria essa lei? É uma porcaria, mas tudo no Estado é uma porcaria, tudo no Estado é pra atrapalhar, nada ajuda. Então, no final das contas, faz pouca diferença, Bolsonaro deveria ter aceitado isso daí? Pois é, essa que eu acho que é a questão. Ele fez o certo na lei lá da violência psicológica contra mulheres, que a gente falou um tempo atrás. E agora também, ele deveria ter aprovado isso daí do ponto de vista estratégico, pra ele era o melhor. Não faria diferença, no final das contas, porque vai ser aprovado de qualquer forma, e ele não fica com essa, não abre essa porta pra chamarem ele de machista, homofóbico, sei lá o quê. Então, no final das contas, eu acho que ele só não fez isso, só não promulgou essa lei por causa disso. Não teve problema nenhum de machismo e coisa e tal, mas é evidente que a esquerda vai usar isso daí. E fica um recado também pro pessoal que criticou o Bolsonaro quando ele aprovou aquele outro caso lá da violência psicológica. Estratégicamente, meu amigo, não vale a pena ele comprar essa briga. Ele comprar essa briga, ele vai estar comprando desgaste, vai estar dando ponto pra oposição bater nele na eleição ano que vem, e não vai mudar nada, porque o veto vai ser derrubado na Câmara de novo e pronto, final. Enfim, só pra gente complementar aqui, o Barroso vai liberar o Choumícios, na verdade, o TSE. O Barroso foi o terceiro voto a favor de liberar Choumícios. O que é Choumício? Que talvez a maior parte do pessoal nem lembre. Isso foi vetado a partir de 2006, na reforma política, lá por conta do mensalão e coisa e tal, do absurdo, da corrupção do governo Lula, o Congresso fez uma lei que proibia Choumícios. E a lei tá valendo até hoje, e agora, do nada, resolveram revogar a lei. Olha que coisa. O STF está literalmente voltando atrás em todas as medidas anticorrupções, anticorrupção, pra tentar eleger o Lula ano que vem, a qualquer custo. O que é o Choumício? Pra quem não sabe, o candidato chama artistas que aqui, veja, na época, sempre teve o Choumício pago, o Choumício era pago, o candidato pagava o artista, pagava o cachê do artista, o artista fazia um grande show e no meio do show o candidato ia lá e fazia o discurso dele, pedia voto, coisa e tal. Isso é ótimo pro candidato, porque as pessoas vão lá pra ver o show do cara, estão cagando pro candidato, vão ver o show do cara. Só que aí, chega lá, vê o show do cara e vê a propaganda política no meio do show. É literalmente isso o Choumício. E principalmente em cidades do interior, o pessoal se amarra, esse troço é muito legal, porque é um show de graça, eles botam o show lá na praça principal, botam os artistas lá, às vezes nem é artista tão conhecido assim, mas faz aquele show ou não sei o que lá e o candidato pede os votos dele lá na metade do show lá, de forma que isso é muito bom pra quem tem dinheiro pra contratar artistas. aí qual que é o problema? Por isso que vetaram então, por quê? Porque havia muita corrupção aí, o pessoal dava dinheiro por fora pro artista, não sei o que lá, coisa e tal, tinha muita corrupção nesse meio. Então proibiram o showmício. Aí agora, estão permitindo o showmício desde que o artista não seja pago, que o artista vá cantar de graça. adivinha o que isso significa? É lógico que o artista foi pago por baixo dos panos, é evidente que vai ser isso. Vai ser pago por caixa 2, é lógico, não tem porquê não ser isso. Enfim, vão voltar o showmício porque isso é uma arma que eles acreditam que o Lula tem contra Bolsonaro. Por quê? Porque realmente, na era da informação descentralizada e distribuída, isso virou uma briga de informação. E eles querem chegar em mais gente através desse showmício no interior do Brasil, nas cidades pequenas e coisa e tal, tentar ganhar de volta o pessoal pro Lula. Além disso, tem muito artista que apoia o Lula mesmo. Infelizmente, a maior parte são artistas de MPB que o povo em geral não gosta não. Essa arma aqui vai ficar boa na mão do Bolsonaro. Bolsonaro tem muito artista sertanejo que apoia ele, muito pessoal do interior. Isso dá muito mais vantagem do que pro Lula. Tô pra te dizer que esses showmícios vão acabar ajudando o Bolsonaro, apesar da intenção aqui ser ajudar o Lula, ajudar a esquerda. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site https 2.2 barras ancap.su Cadastre um novo usuário e clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja nossos canais de apoio nos links na descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas e outros itens com as marcas do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.